Bota o pimentão amarelo junto com os outros Tá me ouvindo? Ó Aham Vai pegar a cebola Que isso, mano? Que isso, é muito rápido Que isso Ô, chefe, já dei até uma mexidinha aqui Eu não falei de misturar, agora separa um por um Separar o quê? Eu misturei Não era pra separar não? Não era pra misturar? Parece que não Vai, vai ter que atar, não tem jeito Senão a gente vai ouvir depois Vermelhos Vamos lá, vamos lá, rápido Ó Ó, velho, a cebola Você merece uma biscoce, você Que cagada que tu fez, hein? Bom menino Bom menino Tá muito rápido, não tá não, velho? A gente tá acostumado com o negocinho aqui Eu tenho ele pra mim, eu já tô assim Você Ó, vai Bota o ar aqui É, tudo Tudo Menos dois Posso jogar mais esse punhado? Se precisar de mais alguma coisa, só se falar, viu? Esse pano aqui foi o que você limpou o óleo aqui? Jacão Eu doesn't think I'm going to love you Do you have to deal with me Rising Minha? Não 주�o aí Porque eu vou me Dong Boa noite Eu vou me lar subir no Mel